Salve, salve turminha, Tatu na área, resolvi fazer uma mudança na minha Kiki e ver se a buildzinha com bônus de cura fica melhor. E como vocês estão vendo aí, eu acabei reduzindo o HP de todos os meus personagens para testar a cura dela com E ativo. Diz que a bichinha é boa, vamos testar ela agora do jeito certo. Estou usando a flauta, com ataque e ataque básico. Artefatos eu botei ela full, o donzela, com cálice de ataque. Como vocês sabem, o cálice pode ser um Coringa, né? Mostrando para vocês aí os artefatos. Não são os melhores porque precisava de ataque porcentagem, também como sub-atributo. Mas é o que eu tenho por enquanto e a coroa dela eu botei bônus de cura e subi ele para o 20 hoje. Vamos fazer o teste dela em ação agora para saber se ela está rilando toda a comp e como é que fica isso. Constelação, vocês estão vendo que ela é 0. Vou mostrar os atributos dela também para vocês verem o quanto eu tenho de taxa e dano, que não é necessário na Kiki, não para cura, não como healer. E vamos lá, vamos testar a baixinha agora. Vou botar ela em prática, para vocês terem ideia da diferença aí. Porque eu fiz um vídeo antes de ver isso, comparando. 7 mil e pouco. Vente e Diluc praticamente já estão full. Vou botar o saco 34k de HP. Vou usar o E mais uma vez. Só para acabar de healar ela. Deixa eu dar uma enrolada aqui. Já tenho que mudar o do E. Então, gente, é isso. Eu queria mostrar para vocês como é que ela está curando agora. A faixa de 7k. Eu acho que melhorou bastante com full donzela e a coroa de bônus de cura. Ah, sim, turminha. Não esqueça de deixar o like e nos seguir no canal aí. Fique à vontade. Se quiserem amigos para jogar junto, deixei o link de convite do nosso Discord. É só entrar lá e sentir-se em casa. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.